A verdade é que não visse Entre os pais não é amor A verdade é que não visse Entre os pais não é amor Nós nunca somos felizes Em saber da nossa dor Nós nunca somos felizes Em saber da nossa dor Deus desprez é maldade Gostas de me exigir Deus desprez é maldade Gostas de me exigir Eu falo a verdade Só te desejo a mentir Gostas da liberdade Só te desejo a mentir Gostas de me exigir Gostas de me exigir Tchau Tchau